Olá pessoal, beleza? Aqui é o Jair Doutor, corredor de gol do canal Rampdorf Estou comendo aqui mais um treino Hoje o treino era para sair entre 4 e 9 a 4 e 21 Parece que acabou saindo a 4 e 28 Tem que ter muito vento Depois está ventando demais, vem com aquecimento todo o vento Aí estou fazendo força a mais, acabei não rendendo Mas é, o treino foi bom Não posso reclamar não, foi um bom treino Foi 3km de aquecimento, um exercício multiplicativo E um de minha contínua de 15km Agora tem mais 2km desaquecendo Não foi na média para esse treino, mas eu achei um bom treino Devido as condições físicas que eu estou atualmente Eu achei que foi um bom treino Foi um bom ritmo Pelo menos os dois primeiros 5km O primeiro caiu foi de 22 E o segundo também foi 22 Deu uma boa média entre 4 e 18 a 4 e 8 e 20 Foi um bom treino mesmo Os últimos 5km voltando que foi meio complicado, muito medo Não sei se vocês estão vendo como está aqui Eu estava muito bravo Mas percebem que é assim Tem dia que não dá para treinar Tem dia que está chorando O importante é que o treino pré proposto foi executado E vida que se segue E vida que se segue As melhores vão vindo com perseverança Do dia a dia Que você vai lá e não tem mais Mas é assim mesmo Eu acho que você gosta desse começo desse mês Eu vou treinar Eu vou treinar E um monte de espaço para aqueles que já treinaram Fui Tchau 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 Tchau